Aperta pra ver o que você ia falar Do que? Tipo, fingindo que eu ia ficar de novo sobre você mesmo O que você ia falar? Aí trolou, né? Aí tem me xingado, né? Não, aí eu fui falar, aí já chegou um 9-0 lá, porque o rapaz tá passando mal Tá indo de base, olha Ativa o meu W, a marquinha, vamos saber Da hora Tá bugado, eita Tá bugado O bagulho do pet, ó O que tá bugado? Não sei pra mim, ele tá com uns quadradinhos Tá, pô Aqui, ó, Kindred, ó É Ó o Xerat Ó o Xeratão O Xeratão O Xeratão É um Grab e uma Kill O Xeratão O Xeratão Nesse Começou, velho Aproveita e corre enquanto eu ainda tô aqui, ó Quando for deitar não quero essa putaria não Morreu, morreu não, morreu sim, morreu não Ai, fudê Deixa eu mexer Vai acontecer sem mana, velho Aí eu fui goleiro, hein Uhum Que eu não tô tentando se matar ali com força Aqui, aqui, ó Ah, pegou ainda Nice Falta dois, hein Ixi Aí, jogou que saiu Agora eu não invoco o nosso Mais, caralho Não, cedeu o KS Ah, não foi você não, Farnauts Não, Tries Por um segundo eu achei que foram Nauts Eita porra Glitão Olha lá Opa O cara tacou a maior que a mim Ixi, tô sem mana Sem mana pra ult Socorre então Iiiiiiii Que demais Eu nem vou dar até penispore Eu vou chegar morrendo de novo Já cansei de morrer já Nossa, jogar desolagado É triste Ah, eu to Eu também não morro hein Não consegui dar Deixa eu ver aqui MR mesmo Puts, isso daqui é interessante Hein Dizendo o tempo de recarga Vou fazer uma botinha também Vamos que vamos Já vou chegar com o putaço Já vou chegar com o putaço Já tô com o putaço hein É safe Aí, tomo Vai dar um susto Que legal Graba invertido Meu amigo Morri Morri Fui 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 dar o grab invertido E olha no que deu O cara O cara tá pingando O cara tá pingando O cara quer que a gente vá se matar O porra É desse tipo É legal Ele ele vai se matar Qualquer Fui Um Um Agora Matei o meu, se cada um matar o seu, é jogão. O que que eu vou fazer? Vou fazer isso daqui pro... Pra Shaya? Pra Shaya não, é pra Kiana. Kiana? Kiana, né? Não lembro o nome. É Kiana. O cara tá puto comigo. Holy moly. Velho puto. Opa, Fion. Não, 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 eu quero usar skill, morri. Eu tô eternamente stunado. Essa é a Miska. Eu tô cansado. Deixa ele no porro, hein, que eu vou chegar chegando. Ele não vai ficar vivo, né? Não, o Earth levou uma toria. Pior que ele vai ficar vivo sim, velho. Ah, vai tomar no cu que eu não pego essa aqui. Aí, julgou que sabe. Aaaaaaah. Muito lag pra desviar, velho. Tá maluco. Se foi. Não se foi. O Dali. Vai ficar mamando aí, vai levar. Vai levar o Grab de Trivela. The Famous, ó. Ah. Tá na Disney? Vai ficar ali na torre, parado? Deu de britão aqui. Posso morrer, irmão, mas eu vou puxar. Vamos lá. Mi, o que eu fiz? Eu tô ansiado. Nossa, eu fiz uma jogada sem querer. Acho que é assim que você joga bem. Matou. Apertei no impulso. Nem queria apertar, não, velho. Menina. Continua. Isso aí, ó. Tela no Fernando, ó. Top 1. GM tá bancando aqui também. Oh, GM que bancou a minha skill agora. Ó. Ó, faltar um poro pra eles. Cuidado. Ah, não tinha visto O que é isso? Essa Kindred está fofinha Ai, deu ruim Quer ver, ó Ah, não veio pra cima Que sinal, você está mamando, velho? Eu estou pingando ele Que ele que deu o reparo pra eles Cadê a mocinha aqui? Eu vou dar o coisinho do cavaleiro nela Nossa, puxei, hein? Morri Tive nada o que fazer O que eu vou fazer de item agora? Acho que eu vou lançar logo uma redenção Cara, eu não tinha sapinho Só pra deixar mais puto Fernanda deixando os pessoal puto Seja no dedo, tem que ser no lolzinho Só os gringos putasso Um pito lover, ai Pito lover, o que? É o Bredon ali, ó Vem, Bredon Vem, Bredon Vem, Bredon Ai sim, ô do céu O cara é um imã de... De porta Toma Puxei ele Boa Ah, eu tomei Eu tomei essa porra de saúde Vem, eu tomando Ai, você trolou, né? Trolei não, né? Não tinha o que fazer Tô brincando O bagulho ficou rebatendo Ficou rebatendo em mim Que isso? Ah, vou pegar essa porra de biscoito aqui Ai, eu fiz a gameplay, hein? Face the real, the real gameplay Eita, Giovanna O neutro é alisado Nice Nunca critiquei Foi eliminado, velho, inimigo? Double kill Ó, 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 ó Ó o meu E Uhul Cê viu? Não Pra onde ele viaja? Eu toquei aqui, ó Ó, vou pingar, ó Toquei aqui E parou aqui Nice Aí é aquele bug lá, né? É Ué, não é bug Tu passa pela parede, né? Então é habilidade? É habilidade, apenas Nice Toma uma carinha Nice Joga um porinho neles, ó O cara tá pingando em mim O cara tá muito puto comigo Cadê a mocinha? Fui gancado pela minha gata De novo Oi, Axa, tudo bem? Estava dormindo? Ah, vê, dedão Não tô conseguindo ver direito, velho Ela tá na frente Nãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí, é worth for me, né? E como fazer agora? Ah, não sei se não é nada. Ah, não saiu, vai. Não, era pra pegar a Kindred. Fazer um... Fazer um ateu. Ah, gostei desse novo biscoito do... Poritos, emissário da escuridão. Tive esse biscoito qualquer? Ah, o Poritos, emissário da escuridão. Ah, do Yasuo. Do lado, né? É, do Yasuo. Soryegedon, Sorye. O bicho vai puxando Soryegedon pra tudo. Lembra do primeiro de abril, quando eles lançaram a atualização do Yasuo? Lembro. Se fosse... Não, só o lance dele poder dar dash em qualquer coisa, inclusive até no estandarte do Jarvan, eu já ia achar roubado pra caralho. O resto, então, vai aderir só. Eu gostava do Odisseia, que tinha uns buffs no Yasuo. Dá pra fazer umas plesas, hein? Você tacava, tipo, 50 furacão pra... Ah, mudou a hora, aquele modo, véi. É, que ela podia voltar. Ah. Ui. O negatinho tá olhando pra minha cara, tipo, ui, mano. Já acabou, ui, véi. Minha vez, né, porra. Matei. Matamos tudo, já? Uhum. Perfect R. Ixi, deram um FF. E esse? GG. Jogão. GG. zeg... Jogão? Entretanto. Então, olha. E com óleo ou cego.